Dança Coco, a dança que balança Coco, a dança da alegria Coco, eu quero ver se requebrar Coco é uma nova dança Que traz amor e esperança Eu sei que todo mundo vai gostar A gente fica bem juntinho Se eu para e volta agarradinho É nesse coco que eu vou te amar Coco, a dança que está forte Coco, a dança que remexe Coco, eu quero ver você dançar Coco, a dança que balança Coco, a dança da alegria Coco, eu quero ver se requebrar Coco é uma nova dança Que traz amor e esperança Eu sei que todo mundo vai gostar A gente fica bem juntinho Se eu para e volta agarradinho É nesse coco que eu vou te amar Coco, coco, coco A dança que pegou Coco, coco, coco Dançou, você gostou Coco, coco, coco Começou, não vai parar Coco, coco, coco Quem não dança vai dançar Coco é uma nova dança Que traz amor e esperança Eu sei que todo mundo vai gostar A gente fica bem juntinho Se eu para e volta agarradinho É nesse coco que eu vou te amar Coco, a dança que sacode Coco, a dança que remexe Coco, eu quero ver você dançar Coco, a dança que balança Coco, a dança da alegria Coco, eu quero ver se requebrar Coco, a dança que sacode Coco Coco, a dança que remexe Coco, eu quero ver se requebrar Coco, a dança que balança Coco, a dança da alegria Coco, eu quero ver se requebrar